Olá, investidores, meu nome é Murilo Breder, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante desta quinta-feira, dia 7 de maio, um pregão que começou num tom mais positivo, baseado em três grandes notícias, o corte de juros acima do esperado, a reabertura gradual da Europa e também os dados de exportação da China que surpreenderam o mercado, mas a gente acabou virando pra queda, fechando em uma queda de mais de 1% no pregão de hoje e no meio desse recuo do Ibovespa nós tivemos algumas ações de setores que performaram muito bem e provavelmente serão sim as ações de setores que vão continuar performando neste cenário de novos cortes de juros e de um dólar mais fraco, a gente vai discutir sobre que ações de setores são essas no fechamento de mercado de hoje. Pela manhã a Bolsa subia, além dessas grandes três notícias, nós tivemos a outra notícia de que o Paulo Guedes conversaria com o Bolsonaro pedindo pra ele vetar o trecho do projeto de lei de auxílio a estados e municípios que permite o aumento salarial do funcionalismo público e o Bolsonaro concedeu essa possibilidade, falou que possivelmente poderia vetar mesmo, mas aí o que puxou a Bolsa pra baixo foi o setor bancário como um todo. Todos os grandes bancos caíram, caíram muito forte no pregão de hoje, lembrando que no longo prazo os juros estruturalmente baixos eram ruins pros bancos porque diminui a margem deles e aí dos grandes bancos, o Banco do Brasil foi o que caiu menos justamente por causa que o banco divulgou o resultado trimestral no início da manhã, então a gente até falou aqui no Morning Call que a gente viu o resultado como positivo do Banco do Brasil apesar da queda do lucro, mas isso, assim como o Bradesco e Itaú foi por causa das provisões que o banco fez de uma forma um pouco mais conservadora, se protegendo do que pode vir daqui pra frente e no meio de toda essa queda da Bolsa, a gente teve algumas ações performando muito bem, são elas o setor de papel e celulose, Suzane Klabin, Gerdau, todas as empresas de frigoríficos, com exceção de BRF, porque BRF tem uma parcela da receita muito que vem do Brasil ainda, as outras tem uma parcela grande de exportação e Vale também, Vale se beneficia da retomada da China, então a gente tem esse cenário, essas empresas foram as que mais subiram hoje, já vem subindo na verdade há alguns dias, algumas semanas e deve continuar subindo nesse curto médio prazo aqui, lembrando que a nossa expectativa não só a nossa, ela estava no comunicado do Copom, a interpretação aqui em junho, na próxima reunião deve haver mais um novo corte de juros, o dólar disparou, subiu mais de 5,80 no pregão de juros, 5,86 e essa deve ser a tendência ainda no nosso curto prazo, a gente aqui do Alevante, se você é nosso cliente, se você assina as nossas séries, você já deve ter percebido que a gente está fazendo essa migração, colocando empresas ali de maior porte, que tem receita em dólar e principalmente custo em real, são as empresas que mais se beneficiam nesse cenário, independentemente se você é nosso cliente ou não, o importante é levar essa mensagem pra vocês, levar o melhor da informação, muito obrigado pela sua presença, valeu, até o próximo fechamento de mercado, um forte abraço e até mais.